na região também. Tá certo, eu falava com o Marquinhos Apolônio em off e as Copas já realizou também outras competições, outros torneios, nós tivemos boas lembranças, né? Boas recordações, boas recordações, né? Vamos voltar aí, né? A ter novos grandes eventos. O tempo da artilheira, né, Márcio? Pois é, tive sorte, porque tinha um cara que me deixava pifado lá, Fabrício, né? O tempo que ele era fininho, né? Eu também tinha os dois joelhos em dia. Faz que coisa, agora o Márcio informa. Como é que vai funcionar lá então a competição? Como é que vai funcionar o nosso torneio? E a gente sabe que não é um torneio somente municipal, é um torneio regional, vai ter as melhores equipes da nossa região, né? Exato, bem frisado por ti. A gente queria trazer um evento de grande porte pra nossa comunidade, priorizando os melhores jogadores, tá? Mas não só na parte técnica, né? Mas a gente também prioriza muito a parte disciplinar, que a gente preza muito pela comunidade, né? Pelo respeito, que quem vai lá veja um evento de grande e alto nível, né? E vai funcionar, Márcio. São doze equipes, né? Três chaves, né? Serão quatro chaves de três, passando as duas primeiras de cada chave, fazendo as quartas e final daí, né? São doze, então, dividido com quatro. Então, nessa primeira fase, apenas uma vai cair fora, digamos, né? Apenas uma. Então, assim, todas as equipes vão ter chance, né, Márcio? Então, a gente já fez assim até pra deixar bem nivelado o torneio. Bom, começa a semana que vem, mas já tem já a confirmação de alguns clubes, algumas equipes e tem vagas ainda? Como é que funciona, Márcio? Então, Márcio, como é um evento que a gente fez a partir de convites, a gente distribuiu vinte convites, porque é apenas doze equipes, né? Premiação muito boa. e a gente, então, priorizou quem desce e entregasse as primeiras fichas, né? E a gente foi bem rápido. Na primeira semana, fechou. Só que, devido a um exemplo que tem na região, um exemplo lá de Santa Rosa, a Taça Noroeste, que tem tradicionalmente lá, algumas equipes acabaram desistindo. Então, a atenção aí, boleirada, abriu duas ou três, não lembro, Fabrício, agora? Duas ou três fichas, né? Tem três fichas ainda. Três fichas ainda, porque teve um time de Santo Ângelo que desistiu e dois de Santa Rosa. Ah, sim, sim. Então, tem treze e daqui a pouco essas treze não é mais por convite. É que tem alguém, tem alguma equipe queira participar, pode entrar em contato. Pode entrar em contato conosco e que a gente conversa. Disponibiliza o telefone, então, Fabrício, aí para o pessoal que está ouvindo aí, que daqui a pouco querem montar uma equipe para participar do torneio da Copa. Tem o meu, que é 519-95-22-24-81. E tem o do Marco também. Aí o meu é 5-5. 9-9-37-93-20. 93-20. Até na quarta-feira, Márcio. Até na quarta-feira, para confirmar. A gente vai fazer o sorteio e tal. Vai ser realizado o sorteio? Vai ser a 1? Nós vamos fazer o sorteio lá nas Copas. Lá nas Copas. Qual é o horário que vai ser o sorteio? A gente vai fazer sexta-feira a partir. Tem que definir. Eu acho que às 19 horas, né? Fica melhor, porque tem o pessoal que trabalha também. Não, tranquilo. Tranquilo. Então, está aí. Então, o grande torneio das Copas. Vai ser retomado, então, né, Fabrício? Já estamos retomando. O campo está bom lá, né? Está bom. Está um tapete. Até o pessoal jogou semana passada ali. Veio um pessoal de São Bângelo ali, adorou. Está um tapetinho. Então, é só chegar e rolar a pelota. E o campo das Copas, ele é um campo um pouco maior do que os campos normais das outras entidades, né? É, ele é um pouco maior. Na verdade, quando ele foi feito em 1980 e poucos, o tamanho oficial era esse tamanho, né? Depois da recente, o inventado, o futebol set e coisa, fizeram o tamanho oficial do campo do futebol set. Daí, conforme os anos, foi reduzindo. Só que o campo das Copas ficou o mesmo tamanho. Que legal, né? Há possibilidade de aumentar talvez os integrantes ou isso vai ser definido em reunião também? A gente vai conversar, fazer, trocar uma ideia em comum com as equipes. Abrindo a possibilidade para ficar mais competitivo, de repente, então, o futebol set, né? Virar futebol oito, né? Se botar o set na linha. Mas é uma ideia que a gente vai trocar com as equipes. Mas isso se as equipes entrarem em concordância. Em concordância, né? Em concordância. É porque, se não, aí o pessoal vai ter que correr um pouquinho mais, né, mas é legal. É, o mais grande. Quando eu era pequeno, eu ia jogar no cruzeiro lá, aí, quando a bola estava indo para um lado, eu estava indo para o outro já. Sabe? Porque o campo era muito grande. Eu não acompanhava. Eu acho que agora, se eu for jogar, eu estou assim de novo, cara. Está voltando? Eu vou passar por mim. Aliás, uma abração para a dona... Salete. Salete, né? Dona Salete. A Salete sempre está, né? Escuta, né? Um abração para ela, né? O Cris, o Marcelo Almeida, o Marcinho da Côte de Rosa também, mandando um abraço para todo mundo aí. Um abraço, pessoal, da Côte de Rosa, estão sempre na nossa audiência. Rapaziada, 100%. Então, está aí, grande torneio das Copas, até quarta-feira. O pessoal tem que confirmar, né, Fabrício? Ligar então no 51-995-22-24-41. Fala direto com o Fabrício. Ou com o Marquinhos Apolônio no 995-37-93-20. Então, vem aí o primeiro torneio de verão das Copas. Mas se podemos falar da premiação... Fica tranquilo, fica à vontade, hein? Assim, pessoal, então a premiação, primeiro lugar, vai ser mil reais, mais um porco. Segundo lugar, 600 reais, mais dois fardos de latão. E o terceiro lugar, 300 reais, mais dois fardos de latão também. Tá? Então, quero especificar que já tem times de Santa Rosa, Santo Ângelo, confirmado, aqui da nossa cidade também, né? Então, vai ser um grande evento, não só para Jiroá, como para a região, né? Tem times aí que já foram campeões na região, até que em Jiroá já foram campeões nos torneios, saem aqui. Então, com certeza, não convidando só os times, né, mas também a população de Jiroá para ir lá prestigiar também esse grande evento que vai ser sábado a partir das 14 horas e domingo a partir das 9 horas da manhã até o dia todo, né? Arbitragem? Arbitragem será acomodada pelo nosso parceiro Alexandre, o Vugo Cheira. Ah, o Cheira. Muito competente. Pessoa que fazem parte, acho que de Santa Rosa, né? Sim. Eles apitam em Santa Rosa e também toda a região. Isso. Legal. Então tá aí, rapaziada, sucesso aí. A Rádio Donativa já apoiou a divulgação aí desse grande evento. Tenho certeza que será o primeiro de muitos, né, Fabrício? Com certeza. A gente já quer fazer um torneio bem qualificado para ano que vem e nos próximos anos também a gente continuar com esse torneio que com certeza vai ser um grande sucesso aqui para nós. Tá certo. Então tá fechada essa parte e vou encerrar aqui agora a nossa gravação. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube e porque nós temos um desafio agora com a nossa Marquinhos Apolônio, né? Que é... Primeiro Marquinhos Apolônio tentou no futebol e aí foi bem, se destacou. Agora há informações que anda se destacando na música. E pessoal que gosta de música vamos fazer um sucesso ao vivar com a Marquinhos Apolônio. Então fique ligado aqui a boquinha ao vivar. Não vai cair o Jason? Não, não vai cair. Vai aumentar o Jason. Então fique ligado aí.